Amiguinhos e amiguinhas, vocês sabem multiplicar dezenas rapidamente? Por exemplo, vamos multiplicar 42 por 31. Primeira regra é, multiplique os algarismos da esquerda de cada dezena entre si e junte com os da direita. Então vamos fazer aqui, primeiro passo, né? Primeiro passo, 4 vezes 3 é 12 e 2 vezes 1 é 2. Sempre mantendo as duas casas. Então como deu 2, é o equivalente a 0,2. Beleza? Depois nessa região central, a gente vai preencher da seguinte forma. A multiplicação dos meios, quanto dá, e a multiplicação das pontas. Então, meios, 2 vezes 3 é 6. Lembra que eu falei para manter as duas dezenas? A gente vai manter 0,6, que é o 2 vezes 3. Depois, as pontas, 4 vezes 1 é 0,4. Fez isso, é só somar. Então dá 2, aqui 6 com 4 dá 1, então fica 0, vai 1. 3, 1. Então, 42 vezes 31 dá 1.302. Quadrado de 25. Quadrado de 25, que é 25 ao quadrado, é 25 vezes 25. Vamos lá. Lembra que eu falei esquerda com esquerda? Algarismo da esquerda com a esquerda e algarismo da direita com a direita. Então, 2 vezes 2 dá 4. Lembra que a gente vai manter dezenas, então 0,4. 5 vezes 5 dá 25. No meio, eu vou ter 5 vezes 2, que dá 10. E depois, eu vou ter 2 vezes 5, que também dá 10. Se eu fizer isso, mantendo aqui, né? Sempre aqui entra no meio. 5, 2, 6. Então, 25 vezes 25 dá 625. Vamos mais uma para fixar a minha idade, que é 42, vezes a idade do João, que é 21. Quanto que dá isso daqui? Esquerda com esquerda, 4 vezes 2 dá 8. 2 vezes 1, direita com direita, dá 2. Sempre mantendo duas casas. Região central, pontas com os meios. Vai dar 4, né? Porque 4 vezes 1 é 4 e 2 vezes 2 é 4. Então, aqui é 4 com 4. Vai dar 8, 8, 2. Gostaram? Esse foi mais um Explica. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto